Ricardo Mascarello, conselheiro federal por Sergipe do CalBrasil. Falar aqui um pouco para vocês da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBR. A Comissão de Política Urbana, ela, enfim, leva o Conselho para fora, se aproxima da sociedade. A gente tem um papel de acompanhar alguns projetos que estão tramitando no Congresso Nacional que diz respeito à arquitetura e urbanismo. E é uma comissão que, ao longo dessa gestão, desenvolveu vários projetos. E eu cito aqui o Projeto Amazônia, que busca, enfim, uma questão da sustentabilidade ambiental, uma arquitetura mais focada, enfim, nas peculiaridades ambientais, culturais e regionais e que se amplia, enfim, para todo o Brasil. O Programa Cal Educa, que leva a educação urbana e ambiental para as crianças, que são o futuro do nosso país. Também construímos a Câmara de Patrimônio Temática e, enfim, que quer resgatar todas as questões aí culturais do nosso país, entre outros projetos.